nessa. Muito bem, então, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma live aqui da Valkyria. A gente vai abrir a caixa preta e compartilhar as nossas verdades em relação ao universo de design, ao viver de design, mais precisamente falando. Então, é uma oportunidade de troca para a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo mesmo, na prática, aquilo que a gente procurou estudar, procurou entender, implementar e testar na realidade, no campo de batalha, para ver se faz sentido e compartilhar aquilo que funciona aqui com vocês. Então, a ideia dessa live é justamente poder tirar dúvidas e responder a cada um e cada uma que quiser perguntar alguma coisa relativa ao viver de design. Então, a gente pode trabalhar assuntos referentes à precificação, proposta comercial, negociação, processo criativo também, por que não? Então, a ideia aqui é justamente trazer para vocês como que a gente faz aqui na Valkyria. Então, a gente está super feliz de estar fazendo esse movimento de novo, de levar as nossas verdades para vocês e aprender, porque a gente aprende tanto quanto ou até mais. No momento em que a gente pode falar um pouco da nossa prática, como as coisas acontecem por aqui, é uma forma da gente reforçar isso e internalizar essas coisas que funcionaram dentro da gente, poder aplicar isso cada vez mais no nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, agradeço a todo mundo aí que está online e vamos lá, vamos lá, vamos começar respondendo aqui a primeira pergunta. Eu vou ler a pergunta e na sequência eu respondo. Vamos ver. Pergunta de varanda foto. Como se preparar para o futuro na área do design e audiovisual? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Começamos bem, né? Eu acho que o fato de estar lidando com o audiovisual, a gente já está muito conectado com o futuro, assim, essa é a minha visão, né? Então, o futuro, ele é a partir de vídeo, né? A transmissão de conhecimento, a apresentação de um projeto. Hoje, aqui na Valkyrie, a gente utiliza muito recurso audiovisual, né? Para apresentar uma ideia. E eu vejo que a gente é muito assertivo quando a gente consegue levar esses recursos audiovisuais para o cliente. Então, quando a gente vai apresentar uma estratégia, quando a gente vai apresentar uma marca ou até mesmo um produto ou um design de embalagem, a gente sempre se vale de um recurso audiovisual. porque a gente consegue transportar esse nosso cliente para onde a gente idealizou que ele estivesse, né? A partir desse projeto de design, a partir desse projeto de melhoria de alguma coisa. Então, eu vejo o recurso audiovisual, né? Essa área do audiovisual auxiliando muito nós designers a entregar algo de mais valor e ser melhor interpretado, ser melhor entendido em relação àquela ideia, àquele projeto, àquela materialização que está ali concebida. E como se preparar, né? Para esse futuro, assim, de design audiovisual, eu vejo que é estudando justamente aquelas habilidades que são necessárias, né? Que vão além da criação. Então, a gente precisa ter o domínio da comunicação para poder se expressar e se fazer entender para os nossos clientes e também internamente, né? Falando de equipe, de design, falando de time mesmo, de troca, né? Quando a gente cocria, quando a gente colabora, a gente precisa saber se comunicar, se expressar, negociar também internamente e externamente também com o cliente. E não é só no momento da venda, né? De um projeto que a gente precisa negociar. A gente precisa também saber negociar lá quando o projeto está acontecendo, né? Quando ele está em desenvolvimento. Então, eu vejo que existem algumas habilidades que são muito, muito, muito relevantes para a gente ter, né? Para a gente, primeiro, conhecer, aprimorar e a ponto de dominar elas. Para a gente ter mais segurança, mais confiança. Porque no final do dia é isso que importa, assim, né? A nossa confiança, assim, no nosso potencial e transmitir essa confiança também para o nosso cliente, para quem a gente está trabalhando. Então, para se preparar para o futuro, eu entendo que a gente precisa desenvolver essas habilidades, assim, que são importantes, que vão além da criação. Que vão além daquilo que a gente está entregando. É o relacionamento, é o trato com o cliente, é o trato com as pessoas. Porque, no fim das contas, a gente está ali criando valor para as pessoas. No nosso entendimento, é o grande objetivo da Valkyria. É criar valor para as pessoas. Criar valor para a tribo do nosso cliente que está nos contratando. E, ao mesmo tempo, fazer com que o negócio dele evolua a partir do design. A partir dessa lente, que é, para nós, a ciência da inovação. Que está buscando oportunidade que estão aí, esperando para serem reveladas. Não é, simplesmente, uma abordagem para resolver problema. Tem muita coisa boa criada já, e que a gente pode enxergar oportunidades de melhoria a partir do design. Então, eu vejo que é isso. Pessoal do Varanda Foto aí, grato pela pergunta. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu clico. Acho que nessa já foi, né? Estou aprendendo aqui, galera. Segura aí. Tá, essa já foi. Vamos para a próxima. Pergunta da... Gilsart. Desculpa aí se eu pronunciar errado, tá, galera? Mas é o que eu estou conseguindo... O que eu estou conseguindo ler aqui. Queria saber como vocês fazem a manutenção das marcas, especial quando o cliente não tem um designer. Manutenção das marcas? Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Manutenção das marcas. Bom, Gils, se tu quiser perguntar de novo, eu não entendi o que seria a manutenção das marcas, tá? Então, se puder refazer aí para me auxiliar, eu te agradeço. Eu respondo na sequência, tá bom? Vamos lá. A próxima. Do Tiago. Como se aprofundar cada vez mais na parte estratégica do design e branding? Pois é, cara. E como se aprofundar, né? Eu vejo que aprofundar é uma palavra bem importante, assim, que está ligada com o nosso jeito, Valquíria, de fazer as coisas, né? A gente entende que tudo precisa ter dois PCA. E eu acho que isso responde um pouco, né? Como é que a gente pode se aprofundar mais na parte estratégica do design, do design de marca, né? Que para a gente estar dentro desse branding. Eu já andei falando um pouco aqui a respeito disso. A gente entende que a estratégia de marca, ela está dentro do branding, assim como a estratégia de negócio e a estratégia de comunicação. São coisas que a gente aqui na Valquíria optou por não lidar. Então, é uma forma também da gente se mostrar como especialista, que é uma das coisas que eu vejo que é importante, assim. A gente aprofundar no assunto, ou seja, estratégia de marca é onde a gente atua e também na parte de produto e embalagem. Mas ao se aprofundar nisso, a gente pode justamente ter mais repertório dentro dessa entrega e a ponto de passar a ser reconhecido também como especialista, né? Porque à medida que a gente vai trabalhando, vai fazendo repetidamente um projeto de escopo similar, ou seja, vai entregando mais estratégias de marca, a gente vai se especializando. Que é uma coisa super importante quando a gente está falando de foco de atuação. A gente precisa, pelo menos, procurar fazer isso, né? De se vender como um especialista e estudar para ser um especialista também, né? Então, eu vejo que são duas coisas importantes. É a gente fazer o nosso dever de casa, de se aprimorar, entender o que os grandes estúdios que entregam estratégias de marca estão fazendo, buscar outras referências, buscar abordagens interessantes para, justamente, aprimorar esse nosso jeito de fazer as coisas. E a gente entende que esse jeito, ele está muito ligado com quatro palavras, né? Que é processo, profundidade, consistência e adequação. Então, a gente conseguiu se aprofundar mais nos projetos de estratégia, de marca, quando a gente definiu primeiro o nosso processo, a nossa metodologia, o passo a passo para a gente encarar qualquer problema e qualquer projeto ou desafio de design. Então, ter um processo é muito importante para poder se aprofundar mais nisso, definir o seu processo ou se basear num processo de algum estúdio consolidado. Então, a gente fez muito isso, né? A gente aprende através das cópias. E a gente buscou boas referências para poder construir o nosso e testou aquilo que funcionava na nossa realidade, no nosso contexto e aquilo que não funcionava. Então, depois de um tempo, a gente conseguiu construir o nosso processo. E esse processo, ele precisa de profundidade. Ele precisa realmente ter uma certa hora, hora bunda que a gente fala aqui, né? Uma dedicação, assim, para a gente sentar ali, ir atrás, pesquisar, buscar aprender, porque muitas vezes a gente não conhece aquele universo do nosso cliente ou aquele segmento de mercado em que ele atua. E a gente precisa ter a humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo e que aquilo que a gente aplicou lá no projeto anterior não vai funcionar nesse projeto. Então, a gente precisa descobrir coisas novas, né? E para isso, a gente precisa de profundidade. A gente precisa divergir para depois convergir. Na hora de fazer escolhas, que a gente tenha repertório, que a gente tenha aprendido bastante coisa para poder convergir e fazer escolhas consistentes, né? Que aí vem a terceira palavra, que é a consistência. A consistência, ela nos dá aquela segurança, ela nos dá aquela confiança lá na hora de apresentar para o cliente. Quando a gente tem um embasamento técnico e não simplesmente baseado no isso eu gosto ou isso eu não gosto, branco é bonito, preto é bonito. Então, é nesse aspecto, assim, né? Da gente ter repertório para fazer escolhas consistentes, né? Embasadas tecnicamente. E a quarta palavra é apropriação, né? A gente tem que ser apropriado. Ou seja, eu preciso trazer para o projeto, para apresentar para o meu cliente algo que esteja apropriado, adequado à realidade dele. Então, a adequação, ela é muito importante. Não adianta a gente querer usar um modismo do design para um cliente que não está nessa vibe. A gente precisa entender o cliente e propor aquilo que é adequado para a realidade dele. Então, não adianta a gente pegar uma referência do Behance e querer distribuir aí nos projetos porque a gente achou legal. Então, é preciso um entendimento, assim. Eu vejo que esse 2PCA que a gente fica batendo aqui na tecla ele é justamente o que nos permite aprofundar cada vez mais nessa parte estratégica, assim. A gente olhar cada projeto como um projeto único. Embora a gente utilize o mesmo processo para todos. Porque ele funciona, porque a gente já validou isso. Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente, assim. Que o processo, a gente precisa respeitar ele. Tanto o processo de criação, quanto o processo de vendas. Também existe um processo. Então, são coisas importantes. Hoje na Valkyrie a gente tem processo para quase tudo. Desde a contratação de uma pessoa, até comercial, processo, enfim. Gestão de horas. Então, tudo é muito bem definido para que a gente possa vencer as dificuldades que se apresentam. Porque um processo surge a partir de uma necessidade. Quando a gente viu que alguma coisa não estava rodando bem, a gente precisou criar um processo para resolver de uma forma melhor aquela situação. Então, é como eu vejo. Tiago, grato pela pergunta. Vou partir para a próxima aqui. Vamos lá. Massa, tem um tanto de perguntas aí. Breno, vamos lá, Breno. Como vocês propõem investimentos extras ao cliente? Exemplo, serviço de terceiros, licença de fontes, etc. Boa pergunta, cara. Essa questão de investimentos extras tem até investimentos extras da nossa parte. Então, a gente procura, muitas vezes, não botar numa proposta comercial tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Porque pode ficar com preço muito alto, dependendo do tipo de cliente. Então, a gente vai procurar, principalmente quando é um cliente novo, um cliente que ainda não trabalhou com a gente, não é uma recompra. Então, a gente procura apresentar numa proposta aquilo que foi solicitado, aquilo que ele precisa e deseja para resolver o desafio dele. Mas também, depois de desenvolvido parte daquele escopo, a gente pode, muitas vezes, apresentar até uma tabela, uma apresentação com demandas extras. Ou seja, olha, o Vick vai precisar disso, vai precisar daquilo. Ou até ele, muitas vezes, o cliente ou a cliente, nos questiona se a gente faz determinado tipo de coisa ou não. Então, para tudo tem hora. Então, a gente leva essa opção de investimentos extras, normalmente, depois que a gente já teve a primeira apresentação, assim, do escopo principal. Se a gente está falando aqui de um trabalho de marca, é a apresentação da marca. Se a gente está falando de embalagem, é da embalagem, do design de produto, é o produto em si. Daí a gente mostra outras coisas que a gente pode fazer por ele, visualizando as necessidades. Se não tem necessidade, não tem o que mostrar. Mas se tem, se a gente está vendo ali uma oportunidade para melhorar a entrega, para ele ter mais evolução, que é o que a gente busca para os nossos parceiros, a gente faz sim. E aí, de terceiros, isso varia muito. A criação, quando a gente está fazendo um trabalho de marca, com certeza vai falar sobre isso. Vai chegar o momento de definir tipografia de apoio, por exemplo. Você comentou ali, Breno, em relação a fontes. Então, vai chegar o momento de a gente definir tipografia de apoio, ou até mesmo criar um lettering a partir de uma tipografia existente. Então, pode ser interessante que a gente tenha que adquirir isso. Isso é tudo conversado. A criação procura levar isso para o cliente, mostrar o quão importante é isso, o quão interessante vai ser para o projeto, a gente poder ter essa fonte proprietária, esse software, porque fonte nada mais é do que um software. Então, adquirir esse software para poder utilizar isso no projeto. Então, é muito conversado. E, eventualmente, algum serviço de terceiro que a gente não faça e que a gente vê que é preciso, que é necessário. Vou dar um exemplo aqui. Website. Website é uma coisa que a Valkyria não entrega até o final. A gente pode até trazer algumas diretrizes visuais. Olha, a gente acredita que o mood do site é esse, a linguagem visual é essa, mas a gente não tem programador interno. Então, a gente tem algumas empresas que a gente confia, que a gente já desenvolveu algum trabalho e indica. faz o intermédio mesmo e é assim. É assim que a gente vem fazendo, indicando esses parceiros e tudo tem um momento certo para isso. Agora, se ele já vier com uma necessidade, com uma demanda que a gente não tem, a gente já deixa claro desde o início. Olha, isso a gente não faz. Mas, se a gente souber quem faça e confie, a gente vai falar, não, mas a gente tem um parceiro aqui. A gente tem uma pessoa, a gente tem uma empresa, a gente tem um freelancer que pode nos ajudar nisso. Mas, aí, não é de certo. A gente cota ou já envolve a pessoa na própria proposta comercial. Então, é possível que a gente já passe uma estimativa ou até mesmo o valor fechado, se tratando, por exemplo, de uma programação de site ou de uma pesquisa, que a gente pode chamar alguma pessoa para desenvolver uma pesquisa para um projeto em paralelo com a nossa. Então, é uma coisa que é possível e a gente já pode contemplar isso na nossa proposta mesmo, embutir isso no nosso valor, no nosso preço. Beleza? Acho que foi, Breno. Se tiver mais dúvida, pode mandar aí, cara. Vamos lá. Pergunta do... Eu acredito que é... Cylon Lopes. Lopes? Nossa, Alisson. Ah, eu estou realmente precisando de óculos. Alisson Lopes, eu acho que é isso. Ou Lopes Alisson. Você acredita que os clientes buscam cada vez mais empresas especialistas? Com certeza, cara. Com certeza. Eu entendo que sim. No início da Valkyrie, a gente... Eu considero que a gente era muito generalista. A gente pegava projetos que não tinham a ver com a nossa entrega, com a nossa especialidade, muitas vezes, porque tinha que pagar as contas. Tinha que pagar as contas e isso faz parte de toda a realidade de quem está começando. Então, a gente precisa botar projetos para dentro e a gente fez muito isso. Agora, existem duas fases na vida de um designer ou de um estúdio de design. A primeira fase é aquela que a gente diz sim a quase tudo. E a segunda fase, que é a que a gente se encontra hoje, felizmente, mas tem que trabalhar para permanecer nela muito, que é poder dizer não a certas coisas. Então, a gente já pode se dar o luxo de dizer não, isso eu não faço, isso eu não entrego, isso eu não quero fazer. Então, dizer não é... Eu costumo dizer que é libertador a gente poder falar não, não, isso eu não quero, isso eu não preciso fazer. Então, é importante chegar nesse momento. Mas é uma caminhada. A gente está nela também e precisamos seguir trabalhando, se empenhando e nos aprimorando para poder cada vez mais focar na nossa especialidade. Qual é a nossa especialidade? É design. Nossa especialidade é design. Os nossos serviços são design de produto, design de embalagem e design de marca. Ponto. É o que a gente faz. Tudo isso de uma forma... Olhando muito para a estratégia. Então, a gente entende que a estratégia também faz parte do nosso serviço, das nossas entregas atualmente. Então, sim, sem dúvida. Se a gente for pensar numa outra área, uma área da saúde, por exemplo, eu escrevi sobre isso esses dias no Design Drops, que é a nossa curadoria de conteúdos por e-mail. Eu escrevo algumas coisas, às vezes o Matheus. Então, a gente escreve para quem está assinando essa curadoria sobre assuntos importantes para quem deseja viver de design. Então, se você ainda não assinou, eu recomendo fortemente que você assine, porque lá a gente traz conteúdos gratuitos e avançados. A gente dá uma aprofundada, como foi falado na pergunta anterior, uma aprofundada em alguns assuntos. e um deles foi justamente a respeito disso, do especialista, da importância da gente se especializar. Porque quando a gente está, por exemplo, querendo extrair um siso, vamos pegar aí um exemplo da área da odontologia. Quando a gente quer extrair um siso, a gente não vai em qualquer dentista. A gente vai lá no especialista em extração de siso, que eu descobri o nome, porque eu já extraí os meus, que é o bucomaxilofacial. Poxa, só pelo nome já dá uma confiança. Poxa, eu vou num bucomaxilofacial. Então, tem alguma coisa diferente aí. É um cara que só faz isso. Então, é importante a gente procurar se especializar externamente, se especializar para o mercado, por mais que internamente a gente possa generalizar algumas coisas. Fazer uma e outra coisa e não mostrar isso necessariamente. Então, tem projetos que a gente já fez e não compartilhou. Não está lá no nosso portfólio, não está no site, não está no Behance. Ninguém sabe o que a gente fez. A gente fez por uma necessidade em algum momento. Então, ali a gente foi mais generalista, mas a gente foi internamente. a gente não foi mostrando isso para o mercado. Olha, faça de tudo. Faça isso, faça aquilo. Não. A gente vai comunicar para o mercado, para as pessoas, aquilo que a gente quer que elas entendam o que a gente faz e que elas nos procurem por isso como um especialista. Então, eu acredito sim que os clientes buscam cada vez mais empresas especialistas. Beleza, Alisson? Alisson, foi isso então que eu lembrei aqui. Ah, a Gils. Ah, valeu, Gils. Agora veio a pergunta. Seria a gestão da marca mesmo. O cliente compra, a identidade acabou. Não tem um acompanhamento. Ah, perfeito. Agora eu entendi. Eu acho que o corretor aí deve ter te sacaneado. Então, vamos lá. Esse é um trabalho que a gente se pega muitas vezes pensando, sabe? Porque esse acompanhamento, ele configura um FII mensal. Ele configura uma gestão, um trabalho ali de acompanhamento, um número de horas que a gente vai estar possivelmente desenvolvendo alguma coisa para esse cliente, né? Para que aquele trabalho seja perpetuado. Mas como a gente tem idealizado muito aqui na Valkyria, a prática do job, ou seja, a venda de um projeto por job, é aquela demanda pontual, né? Eu sei o que eu estou vendendo para o cliente, em quanto tempo eu vou entregar e quanto eu vou cobrar dele por isso. Então, é como a gente idealizou lá no início da Valkyria e segue até hoje fazendo assim. A maioria dos nossos projetos são por job, praticamente todos, né? E em algum ou outro design de produto, a gente tem o ganho participativo, né? Que é uma renda variável, que pode ser via royalty ou via sussex fee. A partir de cada unidade vendida, a gente tem um percentual ou quando chegar numa meta estabelecida, em contrato, a gente pode ganhar um bônus, né? Por aquilo que a gente está entregando ali, né? Então, é o ganho participativo. É um risco, o cliente investe menos, mas a gente também pode ganhar lá na frente, todo mundo junto. Se for um sucesso, que bom para os dois. Se for um fracasso, que ruim para os dois, né? Mas assim, o cliente não investiu tanto dinheiro assim para contratar o nosso serviço. Então, essas são as duas formas que a gente tem hoje de contratação, tá? Mas o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa desapegar, sabe? A gente precisa desapegar, assim. E esse formato de job, ele nos permite que a gente chegue em um certo momento e desapegue, assim, do cliente. Porque na nossa entrega, a gente procura dar condições para que ele implemente aquilo e auxilia ele a implementar da melhor forma possível. E a ideia é que ele possa caminhar com as próprias pernas depois. Então, se a gente está criando uma estratégia de marca que vai ter identidade visual, vai ter linguagem visual, vai ter, enfim, alguns outros assets, né? Alguns outros pontos de contato que são importantes para essa marca, para essa divulgação, a gente cria e dá todas as condições para que aquilo se perpetue depois. Tem clientes e clientes, né? Então, tem alguns que conseguem fazer essa implementação e não precisam mais de nós porque talvez tenha um marketing interno muito bom ou uma agência de rede social, uma agência de propaganda que vai continuar com aquele trabalho e tem o cliente que pega aquilo e não faz um bom uso desse guideline, desse NIV, dessa marca. acaba negligenciando todo o trabalho que foi construído. Só que ele pagou por aquilo. Ele pagou. Então, acho que a gente tem que se descolar, assim, e não é fácil, tá? Eu falo aqui de cadeira, assim. Muitas vezes eu me contorço, assim, de olhar, assim, e ver, cara, o que essa pessoa está fazendo? Com o trabalho, estava tudo lá, tem todos os arquivos prontos, tem o Brandbook, tem o MIV, tem tudo. Por que ela está fazendo isso? Então, dá um nervoso, mas a gente precisa entender que ele comprou, ele ou ela compraram esse serviço, pagaram por esse serviço e a gente precisa deixar fluir, precisa seguir para a gente poder focar a nossa energia em outro projeto, né? Em um possível parceiro que vá, de fato, implementar, que vá seguir as regras, que vá honrar o trabalho que foi feito. Então, é como eu vejo, assim, tá? A gente precisa desapegar um pouco e, infelizmente, a gente hoje não tem vendido, assim, esse acompanhamento, tá? não tem feito isso. O nosso trabalho, ele é pontual, ele tem início, meio e fim e a gente está bem, assim. A gente está satisfeito com esse formato. Faz mais sentido para a gente, né? Nos permite ter um ciclo, um ciclo de desenvolvimento e, assim que a gente encerra o ciclo, a gente pode se renovar e ter mais energia para desenvolver um outro, um outro projeto de design. Pode ser de marca, uma nova marca, pode ser um produto, uma embalagem. Então, eu acho que essa flexibilidade, assim, que o job permite, né? Ele é interessante para a criação também, para as pessoas que estão na Valkyria hoje, né? Então, num mês a pessoa está trabalhando num tipo de projeto, né? Depois ela entrega aquele projeto, ela vai poder fazer um projeto totalmente diferente para um cliente diferente, para uma pessoa diferente. Então, isso é muito rico, assim, para a pessoa se desenvolver também e não encher o saco, né? Não encher o saco de ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, é como como eu vejo, tá, Gil? Grato pela pergunta aí. Ficou bem mais claro. Valeu por me ajudar aí. Vamos lá. Mais uma. Galera, tem umas perguntas ali que eu estou vendo que estão surgindo, assim, no chat ali. Se vocês puderem levar elas ali para o ponto de derrogação, eu agradeço, tá? Vou olhar mais para ali. Só para tentar responder todo mundo e não deixar ninguém desassistido. Vamos lá. Quais os melhores livros para branding e estratégia de marca? Eita. A gente tem algumas postagens relativas a isso, nos conteúdos. Digita aí no nosso Instagram, hashtag, acho que é VLK Conteúdos, aí você vai poder acessar todas as nossas publicações ali, todo o conteúdo de quarta, que tem muita coisa, material muito rico. E tem algumas postagens que a gente fala de livros, né, para a estratégia de marca. Livros para design também. Então, tem tem isso aí para a gente falar. Mas de cara, assim, acho que os livros do do Martin Neumayer são são excelentes referências, né? O Brand Flip, o Empresa Orientada pelo Design também. Mas o Brand Flip, eu acho que é o o derradeiro, assim, que ele escreveu. E e está muito muito em voga, assim, com o que está acontecendo, né? Ele fala sobre o novo modelo de marca, né? Onde onde não são onde os clientes que que auxiliam, né, nessa construção de marca, as empresas os clientes são os maiores ativos hoje das empresas. As empresas com os melhores clientes são as empresas que vencem. Então, esse livro é uma uma referência, assim, para mim em termos de de estratégia de marca. Brand Flip do Martin Neumayer. Mas tem lá, tá? Tem lá nos conteúdos também. Pergunta do do Jeff. Valeu, Jeff. Vamos lá. Pergunta do Tiago. Qual a sua opinião sobre democratização do mercado e a regulamentação da profissão? Deixa eu ler tudo aqui. necessita um órgão regulamentador estilo A, B. Tiagão. Cara, eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta, mas eu não tenho opinião formada ainda. Não tenho mesmo. De verdade, assim, tá? Eu não sei. Eu não sei o que é melhor. Preciso examinar melhor esse assunto, estudar mais, sabe? a respeito disso pra poder te dar uma opinião, assim. Então, vamos lá. Vamos pra próxima, aí, tá? Sorry, cara. Não tenho opinião mesmo. É bem complicada a pergunta, velho. Não tenho mesmo. Se eu tivesse, eu falaria. Eu não tô me esquivando, não, tá? Bora lá. Enrico... Enri. Enrico Veira. Vou ter que adivinhar esses nomes. Meu Deus, são muito difíceis. Vamos lá. Enri. Poderia me indicar algum material que instrua no processo de criação de uma plataforma de marca. Eu vou... Bom, plataforma de branding tem também, né? Eu vejo que os materiais da da Anacolto são muito legais. Anacolto é uma é uma agência de design que tá há um bom tempo aí na estrada. Talvez uns 20 ou 30 anos. Mas mais de 20, possivelmente. E e a gente teve a oportunidade já de trabalhar com a Anacolto num projeto de marca, de estratégia em que eles estavam liderando essa parte e nós o desdobramento visual dessa estratégia, né? Um cliente bem grande. A gente trabalhou faseado, né? Então, eles começaram, depois a gente deu encaminhamento e sequência a esse trabalho inicial que tinha sido criado. A gente aprendeu muito com essa agência e eles têm materiais publicados bem legais. Então, dá pra assinar a newsletter da Anacolto. Tem boas referências ali. E, inclusive, a gente utiliza algumas ferramentas de plataforma de marca, né? Porque até o conceito de branding que a gente internalizou aqui como o que a gente acredita veio dela, veio dessa agência. Então, o branding não é exclusivamente relativo à marca. Quando a gente fala em branding, a gente está falando de estratégia de negócio, estratégia de marca e estratégia de comunicação. Estratégia de negócio é o que a marca faz, aquilo que a empresa, a marca faz. Estratégia de marca é o que a marca é, ou seja, a essência, os pilares, o propósito, né? E o que a marca fala é a comunicação. Então, essas três coisas em sincronia, no gerúndio, em movimento, é o que nós entendemos por branding. Então, é um pouquinho complexo, eu sei, mas estou tentando aqui encontrar boas palavras para explicar como a gente entende isso, né? Muita gente acha que marca e branding são a mesma coisa, né? Branding é a identidade visual, e acabou. E a gente vê que isso é um pouquinho mais complexo, né? A gente não está falando só de marca, mas a gente está falando de estratégia de negócio e de comunicação também. por isso essa questão de nomenclaturas e definições que são mais desafiadoras, tá? Saudade aí, Ricardinho. Massa, cara. Que legal que você está aqui. Vamos lá. Um monte de mais perguntas. Breno. Qual a melhor postura diante das insatisfações, pitacos e gostos do cliente? Muito bom, Breno. Gostei da pergunta, cara. Pois é, aqui na Valkyrie a gente procura lidar com essas questões de uma forma madura, por mais desafiador que isso seja. Então a gente precisa investigar e ter processo para isso, né? Então, para dar feedback e para receber feedback a gente tem um processo estabelecido. Então, quando a gente apresenta um trabalho, um projeto para um cliente, primeiro, a gente tem uma metodologia que permite que a gente vá validando essa construção ao longo de fases. Então ele não vai chegar lá na apresentação do projeto e vai ser a primeira interação dele com a gente e com tudo aquilo que foi construído. Então é diferente da gente se isolar por um tempo no estúdio ou agora, no caso, cada um na sua casa, mas trabalhando colaborativamente, chegar e apresentar uma coisa que o cliente não estava esperando. Então, a gente vai construindo com ele a partir dessa metodologia, a partir dessa profundidade, trazendo alternativas consistentes e sendo adequado para mostrar justamente aquilo que faz sentido para o projeto dele ou dela. Então é muito difícil da gente chegar lá na apresentação e ter uma insatisfação do tipo que não era nada disso que eu esperava ou nossa, está horrível, tem que fazer tudo de novo, sabe? É muito difícil isso, é muito difícil acontecer. Agora, a gente traz uma cultura de feedback que é estabelecida por um processo, então ele tem a oportunidade de dizer o que ele gostaria de ver diferente, o que ele gostou e o que ele gostaria de ver diferente. Porque quando a gente fala nisso, o que você gostou? Ah, gostei da cor, gostei do lettering, gostei disso, gostei daquilo. O que você gostaria de ver diferente? Ah, gostaria de ver outras aplicações e tal. Às vezes é uma aplicação que a gente faz que remete a uma memória traumática, alguma coisa do cliente que ele tem uma versão e aquela aplicação compromete a satisfação de um projeto que é muito maior. Às vezes ele pega uma coisa e fica naquela coisa, então a gente precisa utilizar essa estratégia de feedback para justamente trazer aquilo que está pegando mesmo. Então, o que você gostou e o que você gostaria? É uma forma de fazer um feedback mais assertivo. Então, a gente consegue evitar um pouco desses pitacos para cair no gosto pessoal. E sempre procurar defender ao longo da apresentação as nossas escolhas tecnicamente. Então, quando a gente defende tecnicamente, vai trazendo alguns inputs ao longo da apresentação daquele projeto. Pode ser um produto, uma marca, uma embalagem. Tanto faz. A gente sempre faz isso. O porquê das coisas. Então, se a gente estivesse falando de uma embalagem que é para um público específico, a gente pode utilizar um conceito de um princípio universal do design. por exemplo, o affordance, que é aquela coisa do design intuitivo, ou do antropomorfismo, que é uma associação que o nosso cérebro faz quando a gente olha para uma forma que ela é humanoide, que ela tem formas humanas. Então, a gente defende isso tecnicamente. A gente não fica dizendo que a curva é assim porque a gente achou que ia ficar legal. A gente defende isso tecnicamente que é uma associação que o nosso cérebro faz quando a gente olha para uma forma que lembra um corpo humano. Então, a gente tende a preferir essas formas e aí a gente vai construindo isso ao longo da apresentação. Essa narrativa da apresentação ela vai se sustentando por argumentos técnicos e não do tipo Mateus, líder da criação, prefere roxo. Então, a gente escolheu roxo. Não. A gente vai pelo embasamento técnico, pelos argumentos técnicos e aí é aquela coisa, contra fatos é mais difícil da gente ter argumentos. Então, a gente procura acolher os feedbacks, receber eles sempre da melhor maneira possível e usa essa técnica do I wish, I like que é bem rico, principalmente quando a gente tem muitas pessoas que estão ali na tomada de decisão de um projeto. Beleza, Breno? espero ter respondido aí e auxiliado. Meu Deus, o tempo voa, gente. É, 15 para as duas já. Vamos lá. Tiago, mais uma pergunta. Muitos clientes não estão acostumados com essa cultura do design. Se importa muito com o visual e quantas opções vão entregar. Como explicar e fazer com que ele entenda que existe uma estratégia? Pois é, Tiago, acho que isso é bem importante a tua pergunta, tá? E eu vejo que a educação, essa catequização do cliente, ela começa já na venda. então, quando a gente está negociando ainda, nem fechou o projeto, o cliente já sabe como a gente trabalha, porque a gente apresentou a nossa metodologia nas primeiras reuniões já, depois que entendeu a necessidade dele, procurou servir ele já nos primeiros momentos de interação, de troca. quando a gente vai falar um pouco da Valkyria, porque muitas vezes ele não está completamente decidido ou convicto de que vai nos contratar, eu preciso mostrar o nosso valor, e ao mostrar o nosso valor, a gente começa a catequizar esse cliente com relação à cultura do design, e vai mostrando por A mais B por que é importante ter um processo, por que é importante respeitar o tempo das coisas, por que ele não vai ver uma identidade em cinco dias, por que a gente não apresenta, comentou aqui no caso das alternativas, quantas opções, por que a gente apresenta uma opção, a menos que isso esteja muito estabelecido em contrato, que a gente vai mostrar caminhos criativos diferentes, porque quando a gente está trabalhando com um projeto regular, de identidade de marca, a gente vai com a melhor alternativa, aquela que melhor responde à questão estratégica do projeto, qual que é a melhor alternativa para estar alinhada com a estratégia de marca que a gente criou juntos, ou o que ele nos passou, muitas vezes, porque nem sempre a gente trabalha em nível de estratégia também, às vezes a gente já parte da identidade visual, considerando que o cliente nos forneça todas as respostas que a gente precisa para traduzir aquilo que é estratégico dele em universo visual e verbal também. Então, é um pouco de como a gente lida com as coisas aqui, a gente vai educando esse cliente já na venda do projeto, e aí quando chega no momento de começar o projeto, ele vai passar por um momento de sensibilização em que a criação vai passar para ele esses pormenores da importância da participação dele, da importância de respeito ao tempo, da importância de confiar no processo também, então a gente vai falando isso em diferentes momentos desse nosso desenvolvimento de um projeto com as pessoas, porque no fim das contas nosso negócio é B2B, mas é de pessoa para pessoa, a gente vai trocando com gente, e isso é muito bom, e ao mesmo tempo desafiador também, então a gente precisa estar sempre vendo a melhor forma de se comunicar e de ser possível ensinar, criar valor já para as pessoas ali na hora da venda, da prospecção. Branding, foco num projeto de identidade visual, as aplicações que compõem escopo são definidas no momento de sensibilização? Não, não, as aplicações elas são definidas na proposta comercial, tá? Então a gente já vende isso, já tem pré-estabelecido aquilo que vai ser entregue, lá na proposta comercial tá tudo discriminado, quando que ele vai receber, em quanto tempo ele vai receber também, então o momento de sensibilização é só para dar aquele double check, assim, olha, você contratou isso aqui, lembra? Não esquece, memoriza isso aqui, que é isso que você vai receber no final, caso eu ou o Thomas, que trabalha junto comigo na parte da venda da Valkyria, caso eu ou o Thomas não tenhamos sido tão claros, cabe a criação mais uma vez ali explicar, Porque às vezes a pessoa não compreende quando um fala, mas aí um outro fala, aquilo clareia mais e passa a entender. então é isso, tá? Branding Foco, grato pela pergunta, vamos lá, como vocês trabalham com reprovações ou alterações? Boa pergunta, acho que eu já falei um pouco aqui, do nosso processo que tende a minimizar reprovações, alterações eu também entendo que são mínimas, mas o que a gente entende que faz e que faz parte do processo é o refinamento e a melhoria. Então, a gente costuma num projeto de identidade visual, por exemplo, de marca, apresentar a alternativa que a gente entende que é a melhor alternativa para o projeto, que melhor responde em termos visuais àquela estratégia que foi construída e a gente tem certeza que sempre pode melhorar, que sempre vai ficar melhor, que sempre haverão melhorias, improves, então, quando a gente está ali apresentando uma identidade visual, por exemplo, o lettering, ele pode sofrer ajustes finos depois, ele pode sofrer um ajuste de kerning, ele pode sofrer uma reestilização ali da type para trazer um pouco mais de personalidade para aquilo, então, são ajustes finos que a gente entende que vão melhorar ainda mais aquele design que foi apresentado, aquele design que foi apresentado geralmente é o que traz o conceito, conceito mesmo, assim, por trás daquela ideia e já aconteceu da gente acertar-se muito, 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 de prima, como a gente fala aqui no sul, acertar de primeira a ponto de não precisar nem de um refinamento, está tão maduro já aquele design que não precisaria de um refinamento, mas a gente busca fazer mesmo assim, porque entende que é importante, para a gente também, às vezes para o cliente não precisa, mas para a gente aí tem o olho clínico do designer, a gente é chato para caramba, vamos combinar, a gente fica olhando cabelo em ovo, espaçamento, e a gente fica olhando para isso, eu fico pelo menos, vou no supermercado é um negócio de ver algumas coisas que gritam nos primeiros olhares, então a gente é muito assim, eu acho, eu sou pelo menos, mas a gente que tem esse formato mais visual de enxergar as coisas e de encarar, melhor dizendo, então acho que é um pouco de como a gente funciona, então é isso, tudo pode ser melhorado, aprimorado. Muito bem, vamos lá, o Doda, Doda Caron, boa tarde, gostaria de saber como está o mercado de design nessa pandemia, opa, legal, cara, pois é, cara, está interessante, está interessante, a gente fez um, a gente divide o ano aqui na Valkyria em quarters, em trimestres, a gente fala quarters aqui, aí eu fiquei meio tentando somar aqui na cabeça, quantos meses dava um quarter, mas um trimestre, então a gente viu que de janeiro a março a gente teve um faturamento bem expressivo, e está bem feliz por isso, e com certeza foi fruto de uma prospecção muito forte que a gente fez em 2020, em 2020 a gente ficou um pouco assustado, ali em fevereiro, março, e a partir de abril e maio do ano passado já deu uma retomada e no final do ano foi o recorde de faturamento da história da empresa, porque acho que as pessoas realmente começaram a perder talvez o medo de investir numa nova ideia, empreender e tal, e acho que isso motivou também o nosso primeiro quarter de 2021, então eu vejo que tem muita gente procurando o nosso serviço, obviamente algumas pessoas que estão numa fase muito inicial, que não tem nenhuma ideia, mas estão ali querendo um orçamento e tal, e para essas pessoas a gente entende que ainda não chegou o momento de oferecer um serviço para essas pessoas, quando a pessoa tem falta de clareza do que ela quer, de onde ela quer chegar, ou não tem nem um investimento mínimo para desenvolver o trabalho, a gente procura encaminhar, mas está vendo com bons olhos, o nosso mercado de design é aquecido, aquecido, pessoas querendo realmente melhorar a sua linguagem visual, que é uma das coisas até que a WGSN trouxe como uma importante forma de ter bons resultados em 2021, num report que ela fez do consumidor do futuro em 2021, isso foi um report do ano passado que a gente teve acesso, então a linguagem visual era o primeiro fator desse report, como o mais importante que as empresas teriam que olhar, então por isso eu vejo que a gente está sendo procurado e visto como uma uma forma das empresas inovarem, design é isso, a ciência da inovação, então felizmente a nossa área está sendo cada vez mais reconhecida e esse é um trabalho de todos nós, que a gente tem que fazer para se valorizar, para poder cobrar melhor também os nossos trabalhos, os nossos projetos, então eu vejo que está legal, está num movimento bom, que permaneça assim para melhor, então é como eu estou vendo, tá? Vou responder aqui a investir, pintar do design, acho que tinha uma outra pergunta, né? Bom, eu vou responder aqui a última pergunta dessa live e aí lamento galera, vou deixar as próximas aí para um outro momento, apareçam daqui a algumas semanas vai ter mais uma de perguntas e respostas, então quem não foi atendido aí eu sinto muito, mas a gente tem um horário limitado aqui, era para ser até menos tempo, mas me empolguei e também gostei das perguntas, dos assuntos que circularam aqui hoje, então vamos lá, vou responder a última aqui do Breno, na equipe de vocês, os designers gráficos colaboram com os de produto? Com certeza, com certeza colaboram e eu vejo que isso é um dos grandes diferenciais da Valkyria, de poder ter essa troca e uma entrega digamos híbrida, então a gente tem essa troca e isso é importante, importante para o fortalecimento da equipe, que pode aprender coisas novas, aprender sobre softwares, aprender sobre abordagens, aprender sobre referências, sobre empresas, benchmarks de cada um dos nichos, design de produto, design gráfico, e isso é rico, eu vejo como uma coisa bem legal. Então, eu acho que temos, quero agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live, lembrando que na próxima segunda tem avaliação de portfólio com o líder de criação da Valkyria, meu sócio Matheus Pinto, então a gente vai estar disponibilizando nessa semana um formulário para quem quiser participar dessa avaliação ao vivo de um portfólio, então é uma boa oportunidade para quem quer receber um feedback e na sequência também vai ter uma mentoria comigo e é o mesmo formulário de inscrição, então fiquem conosco aí, fiquem ligados nos nossos stories, quem quiser participar e até a próxima live então, segunda-feira com Matheus Pinto, avaliação de portfólio, portfólio review. Galera, boa tarde aí, boa semana para nós e até a próxima segunda. e aí E aí